Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar sobre a Luisa Sonze um show que ela fez onde ela levantou o vestido dela e mostrou o bumbum ficou curioso pra saber o que eu vou falar sobre este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar A Luisa Sonze estava fazendo um show e estava cantando a música dela, rebolar, rebolar, rebolar e em dado momento no show ela acabou levantando o vestido e mostrou um bumbum isso foi o suficiente para a internet em peso começar a falar dela e começar a falar que o Whindersson Nunes, que é o marido dela, é corno eu não sei qual a ligação das pessoas de acharem que só porque a pessoa mostrou o bumbum o outro é corno porque na minha opinião não tem nada a ver, até porque tem muitas mulheres que não mostram um bumbum por aí que andam super conservadoras, com uma roupa tapando tudo e traem seus maridos aliás, uma coisa que eu não entendo também é porque o pessoal pega tanto no pé da Luisa Sonze ela recentemente até falou que não queria ter filho porque ela acabou de se casar tipo, gente, ela está construindo a carreira dela, está fazendo o corre dela e o pessoal quer porque quer meter um filho ali naquele relacionamento então, gente, vamos deixar as pessoas viverem a vida delas, né? se quer ter filho, tenha, se não quer, não tenha se quer mostrar o bumbum que mostre, se não quer mostrar que não mostre eu fico muito pensativa em relação a como as pessoas se importam tanto com coisas que não têm a mínima importância, sabe? em vez de se preocuparem com a situação política no país que está um caos, com a educação que está um caos, com a saúde que está um caos as pessoas ficam se preocupando com Luisa Sonze levantando o vestido em um show não dá pra entender e você aí de casa, o que você acha sobre esse assunto? me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei pra mim aqui embaixo isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube e não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais eu vou ficar feliz de ter você comigo é isso aí um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração de gás e na paz e até a próxima tchau